The Witcher, da segunda parte, finalmente lançou da terceira temporada. Há um mês atrás, mais ou menos, a Netflix lançou The Witcher com cinco episódios e agora lançou mais os três episódios que estavam faltando dessa temporada. Eu sou a Bárbara Antônio e vem comigo ver o que eu achei desses episódios. Bom, gente, não vou esconder aqui, tá bom? Eu fiquei realmente decepcionada com esses três últimos episódios de The Witcher. E, na verdade, com essa temporada toda, pra mim, o único episódio que foi legal mesmo foi o quinto episódio, embora alguns fãs que leram os livros falaram que não tá bem representado. O quinto episódio, eu também fico imaginando como que seria nos livros. Fiquei até com vontade de ler. Essa temporada The Witcher realmente foi um fracasso. Vamos falar primeiro desses três episódios que acabaram de lançar, porque se você não viu, eu já falei dos cinco episódios primeiros que lançou na Netflix. Vou deixar aqui o card do vídeo passando pra você. Se você não assistiu, você assiste e depois você volta nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos começar por esses três episódios que deixou muito a desejar. Pra começo de conversa, a Netflix não deveria ter ficado a série no meio. Não funcionou aqui, não ficou legal. Eles até conseguiram criar expectativa com o quinto episódio, porque a gente fica ansioso pra lançar os outros episódios, só que já começou no sexto episódio uma confusão total. Não ficou legal. Eles usaram gap temporais e ficou um salto gigantesco na narrativa. Eu fiquei o sexto episódio inteiro realmente pensando, tipo, Será que vai ser uma premonição da Cirila? Será que vai ser algum sonho de alguém? Será que vai ser alguma coisa desse tipo? Porque não fazia sentido. O quinto episódio terminou de um jeito, e o sexto episódio já começou no meio da batalha, no meio da luta ali. Embora algumas cenas de lutas nesse episódio sejam legais, não funcionou. Foi a batalha mais sem graça de todos os tempos. Temos aí os elfos contra os magos, só que as soluções que eles colocaram pra essas batalhas não funcionaram legais, sabe? A gente tava num gancho tão legal no quinto episódio, né? Com os magos, com a história, com a descoberta. E os magos, eles realmente têm muitos poderes. Num lugar a gente tem cheio de magos, a gente fica esperando qualquer coisa. Mas não que a batalha seja entre magos e elfos, primeiramente. Os elfos até têm lá uma espada com a pontinha de um tipo veneno, né? Que consegue penetrar aí a magia dos magos. E fica uma coisa muito assim, ah, tá, não. Os elfos sabem o caminho, só que aí fica naquela batalha que vai e não vai. E tem umas mortes ali sem graça. A Elfa lá fica parecendo uma Galadriel, que, né, que ela tem um poder. Sabe usar a magia. Só que ela lança um anel, tipo anéis do poder, né? Ela lança um anel, assim, pra tentar queimar tudo, destruir tudo. Só que, nossa senhora, viu? Nessa confusão toda, o Gerard, Yennefer e a Cirilla acabam se separando de novo. A Yennefer e a Cirilla têm um momento ali, de novo, né, de mãe, filha. Que eles tentam, né, construir esse lado da Yennefer mais mãe. Como ela consegue se libertar dos paradigmas antigos dela, acaba, né, se tornando aí uma maga suprema pra liderar as outras magas restantes. Ela precisava, então, passar esse tempo com a Cirilla de transformação, de aceitação. Não só de descoberta dos poderes dela, mas também da descoberta da união, da equipe e tudo. Só que, tá, beleza. Até aí tudo bem. Aí fica de novo, cada um pra um lado. A Yennefer pede, Gerard, volta pra mim. Ai, tá, mas sei lá o quê, ela precisa ir. Ai, 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 ai. Não, não funciona, não fica legal. Esse salto temporal que aconteceu, realmente, eu achei que quebrou o clima. A gente tava esperando ali um conflito, um batente. Talvez, se, né, fosse construído e não tivesse salto temporal, essa batalha funcionaria muito melhor, talvez pra ser um último episódio, né. Esse episódio sexta aí tá com cara de último episódio de temporada. Só que não foi bem isso que aconteceu. A Netflix, eu acho que perdeu a mão, assim, da série já. Não tô com grandes expectativas. Agora, nem um pouco, né, porque vai sair o Gary de bruxão, maravilhoso. Vai sair o Harry. Vai entrar o Linha, mas mesmo assim, eu não tô com expectativas. Muito menos agora, porque essa terceira temporada aí, pra mim, nossa, desandou muito. A gente teve alguns pontos que, realmente, assim, vai fazer relevância pro futuro da série, né. A Tissaia invoca lá o poder da tempestade, acaba que, realmente, né, ela fica com o cabelo branco. Quando um mago usa um poder, assim, né, um poder proibido, a gente já vê, assim, nas histórias que tem um preço a se pagar, né. Geralmente, por anos de vida, a morte de uma pessoa. Nessa aí, ela fica com o cabelo branco. Mas ela gastou muito poder. Tem alguma série, tem algum filme, tem uma passagem que isso acontece também com um super-herói, agora eu não lembro o que que é. Se vocês sabem, deixa aqui nos comentários. O mago usa o poder e realmente fica com partes do cabelo branco. Agora eu não lembro. É tempestade? Será que é tempestade mesmo? Agora eu não lembro. Tissaia fica desacreditada que o reino dela tá todo destruído. O boyzinho lá é o do mal. Então, foi traída, apanhalada pelas costas e ela não vê mais propósito. Acaba que ela, né, no último episódio a gente vê aí que ela nos deixa, deixando aí a Yennefer no comando. Não sei, nossa, eu fico tão triste porque eu gostava da personagem da Tissaia. Eu acho que ela morreu, assim, tão fácil. Ela deu tanto de si, pro no final ela só desistir, tipo, não aguento mais, tchau. No sétimo episódio, né, começa aí um dos episódios mais chatos de The Witcher. Eu acho que, se não me engano, é o mais chato de todas as temporadas. Cirila, quando ela destrói lá a torre, lá usando a magia dela. Realmente, né, tentando descobrir o poder mágico, o poder todo que ela tem dentro dela. Vai pro deserto e fica um episódio maçante, chato pra caramba. Você fica assim, ai meu Deus, acaba logo, acaba logo. Esse episódio também eu fiquei me perguntando, será que é uma alucinação dela? Será que ela tá realmente no deserto, tendo alucinações? Isso realmente acontece, só que eu pensei que ia acontecer de outra forma. Pensei que ia voltar tudo, rebobinar e dar um sentido pra história. Esse episódio, né, traz várias simbologias no meio do deserto. Ela vê várias apressões, né, de outras pessoas ajudando ela, dando ensinamentos. Ela passando por essa fase de descobrimento e aprendizado. Só que, cara, nossa, que episódio chato. Nossa. Ou eu assisti ele e falei assim, não. O episódio 8 vai ter que ter alguma coisa boa aí pra nos salvar. E isso não acontece no episódio 8. A gente até tem alguns, né, alguns pontos aí. O Gary se recuperando. A Yenne tentando ajudar ele. Eles lá no meio da floresta. A Cirila, né, acaba com um grupinho lá das ratazanas. E esse grupinho, o Kiran, ela acaba, né, ela acaba cometendo a primeira morte dela. E se transformando aí, em vez de Cirila, ela assume o papel de Falca. Eu acredito que ela, por enquanto, não vai usar os poderes dela. Ela vai ficar só, né, nas manobras, nas espadas, né, na luta mesmo. Não teve poçãozinha mágica. Não teve olhinho preto. De Aretuza tá todos destruídos. Agora comandado pela Yennefer. A série, no todo, essa temporada, pra mim, foi um desastre completo. Salvo o quinto episódio que eu gostei particularmente. Essa temporada aí ficou uma temporada, assim, parecendo que tava no meio de alguma coisa, sabe? Que ia chegar pra uma coisa e não chegou. Se você estiver na segunda temporada e quiser assistir a quarta, pode pegar um resumo qualquer aí. Que você não vai tá perdendo seu tempo assistindo a terceira temporada. Vamos ver aí como que vai ser a quarta temporada. Se vai ter quarta temporada mesmo, né, porque eu não duvido que pode ser depois que tá cancelada aí. Não tivemos uma despedida legal do Henry. Talvez pode até ter mais cenas, né, com ele, com o bruxo, antes do Yenne aparecer. Porque aquela mudança que eles falaram que, né, ia acontecer ou desfigurar o rosto dele, alguma coisa assim, não aconteceu. O que eles falaram que ia mudar fisicamente o rosto dele. Porque no episódio, quando ele é atacado e tudo, eles conseguem salvar ele. Então, o rosto dele continua intacto. Vamos ver como que vai ser, né, essa renascença da Cirilla com Falca. Como que vai ser o reencontro deles. Porque, mais uma vez, eles se separaram. E os três juntos funcionam muito bem. A Yennefer, o bruxo e a Cirilla. A gente tem até um Cirilla Falsa aí, assumindo, né, o reino lá. Só que também não vai muito pra frente esse núcleo. E ficamos por aí. A gente, né, não sabe o que vai vir. Eu realmente espero que a quarta temporada mude totalmente o tom da série, né, volte aí. Podia voltar o tom da primeira temporada, que é muito boa. A segunda também tem as suas partes boas. Mas essa terceira aí, se continuar assim, não vai ter jeito. Essa série não vai ter como continuar ela. Vemos, sim, bons momentos nessa temporada. Mas pouquíssimos. Eu preferia que fosse uma lecionação, uma premonição. E apagasse tudo aí da cabeça do que aconteceu nesses episódios. Porque, nossa senhora, não dá, não dá. Pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já curte, curte muito. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa temporada. Se você gostou, se você não gostou. O que vocês acharam. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.